Muita celebração e alegria é o que resume esse momento aqui nos nossos bastidores. Eu estou direto com o nosso campeão, o Matheus Lima. Ele está todo emocionado, eu vou me segurar para não chorar também, porque, Michele, esse menino é estreante aqui no Rio Preto, Cautribus. É a primeira etapa que ele vence pelos meninos de camisa preta. Matheus, parabéns para você. Muito obrigado. Como eu disse, o ano passado eu vim, ia sair na cheira de malícia, mas entreguei na mão de Deus, porque quando é parceiro da gente, é parceiro. E quando eu cheguei nessa final aqui, não estava acreditando, rapaz. E, olha, só tenho a agradecer a Deus mesmo por tudo e vamos tocar. Ô, Matheus, e um momento também especial foi o batismo, que os meninos deram em você, o banho de areia que todo competidor anseia por esse momento. Então, já vem várias etapas, eu venho entrando nas finais, sabe? Só que nunca conquistei o campeão, rapaz. Mas aí, essa semana, em americano o Henrique falou, rapaz, está demorando para você, está demorando, já passou da hora. Aí, esse dia eu falei para o Tiquinho, Tiquinho, em fivela bonita, daqui de Rio Preto, Cautribus. Rapaz, aí não estou acreditando. É muito, graças a Deus mesmo. E muita felicidade. Agora, Matheus, para fechar, você veio bem posicionado em todas as noites, mas teve em algum momento do seu percurso aqui dentro que você achou que esse sonho ia passar despercebido ou a sua confiança estava ali, caminhando junto com você? Nem tanto, eu não estava tão confiante. O cavalo que eu fui ontem, eu fiz muita força. E quando ele me deu uns pulos ali no meio da arena, quase me arrancou da rei. Aí, graças a Deus, eu fiz força e consegui botar nele. Mas tá bom, aí consegui consagrar o campeão da festa. Isso aí, Matheus. Parabéns novamente. Obrigada pela sua participação. Eu vou deixar ele ali celebrar com os amigos dele que estão por aqui, estão celebrando e estão muito felizes com a sua conquista. Parabéns, viu?